Como fazer criativo no Canva? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo, clique a clique, para você fazer um criativo e vender muito. Levando em consideração que já existem vários vídeos aqui falando sobre criativo, eu vou deixar a playlist aqui e no final desse vídeo eu vou compartilhar quais são os cinco modelos de criativo que estão vendendo muito e principalmente qual é o modelo que poucas pessoas estão utilizando para você utilizar e vender mais. Fala galera, a S. Demetrio por aqui e nesse canal te ensina a ganhar dinheiro trabalhando na internet. O meu objetivo é gerar resultado para o maior número de pessoas. Então se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para que você seja o próximo a ter resultado. Dito isso, vamos lá direto ao passo a passo. Eu já estou aqui no Canva e aqui é o seguinte, Se você ainda não tem uma conta no Canva, é muito simples criar uma. Eu não preciso mostrar isso, mas o Canva ele permite que qualquer pessoa online crie um criativo e até mesmo em uma alta qualidade profissional. Tem criativos que você pode levar menos de dois minutos, é só pegar um modelo pronto. Como eu quero que você aprenda muito, mas muito com essa aula, eu vou criar do absoluto zero e depois eu vou mostrar como é que você pode usar um modelo pronto. Dito isso, você vai vir aqui onde tem criar um design. Na minha nova versão está desse lado. Antes o nome criar um design estava do lado direito. É só você conferir qual é a versão que você está utilizando e clicar em cima de criar um design. Ao fazer isso, ele pergunta qual é o tamanho. Aí aqui você vai pesquisar post para feed, porque ele é na dimensão de 1080x1080. Já apareceu aqui, post para Facebook quadrado 1080x1080. Aí talvez você diga esse, mas eu não quero fazer um post para o Facebook, eu quero fazer um criativo. Mas é só um modelo pronto que você vai utilizar. É a mesma coisa de selecionar esse daqui, post para Instagram quadrado 1080x1080. Só mudou o nome, a gente precisa dessa dimensão. Então vou selecionar esse daqui mesmo, post para Facebook quadrado 1080x1080. Selecionei, abriu. Então agora para criar, você vai vir aqui em elementos e nós vamos colocar imagens aqui. Eu já fiz um criativo onde eu mostro como é que você faz um criativo de quadrante. E esse criativo, ele é bom. Ele não funciona para todos os nichos, mas ele vende, vende bem. Vale a pena, depois você está assistindo. Eu vou deixar a aula aqui. E nesse eu vou fazer apenas uma imagem com texto de alta conversão. Então vem aqui embaixo onde está o nome, ó. Molduras. Seleciona a moldura. Ao selecionar, ela já veio aqui para a minha imagem. Eu posso clicar e arrastar. Eu vou deixar apenas um espaço na parte superior e um espaço na parte inferior. Perceba que tem esse pedaço aqui em branco. Vou ajustar aqui. Pronto. É muito importante você entender uma coisa. Se você está começando do absoluto zero, eu tenho que te explicar onde é que você clica em cada lugar. Quando você vem aqui na parte de imagem, eu quero colocar só uma imagem. Então por isso eu cliquei só uma vez. Mas você tem a opção aqui, ó, de colocar uma imagem redonda. Tem outros formatos, imagem de coração. Você pode ficar livre para ir selecionando outros. Aí agora eu vou selecionar a opção de texto. E vou colocar aqui, ó, inserir um título. Só selecionar essa opção. Agora é só clicar em arrastar. Esse texto vai ficar na parte superior. Vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou duplicar. E eu vou colocar um texto na parte inferior. Simples assim. Fiz isso. Agora vou começar a fazer com todos os detalhes para ficar profissional. Então primeira coisa. Para a minha imagem, eu preciso baixar uma imagem que tenha todos os direitos de uso. Ou seja, você não pode pesquisar qualquer imagem. Por exemplo, se você vai no Pinterest, você às vezes pode pegar a imagem que o dono acha ruim. Então eu gosto de vir e pesquisar Pixabay. Você pode digitar exatamente do jeito que está aqui, ó, pixabay.com e entra. Nesse site você encontra diversos tipos de imagens. Eu vou aqui colocar, por exemplo, uma imagem de desenho. Vou colocar desenho. Feito isso. Aqui eu tenho vários desenhos e eu posso estar escolhendo um desses para o meu criativo. Eu quero um desenho realista, porque esses desenhos são de tablet. Aquele que parece que foi feito à mão livre. Então eu posso descer e procurar que é mais semelhante. Esse daqui é mais semelhante. Então eu vou clicar. Pronto. Agora é só clicar, ó, download. E aqui, ó, download. E eu baixo gratuitamente. Ó, já baixou. Esse é um site que eu uso muito. Um outro que eu uso é o Lestica.ark. Que são imagens de inteligência artificial. Ou seja, essas pessoas não existem. Foi uma inteligência artificial que criou. E olha a perfeição. Esse chinesinho aqui, barbudo, parece ser real. Essa mulher aqui, esse casal, esse bolo. E esse bolo está dando até vontade de comer. Mas a parte mais importante é que você pode pesquisar qualquer tipo de imagem. Então aqui eu posso colocar, ó, desenho. E vai ter tanto desenho que parece, que foi feito à mão. Como vai ter aqueles de computador e tudo mais, ó. Tem desenho com o formato da Disney. Então aqui eu posso estar baixando. E pra baixar é bem simples, ó. Vou selecionar essa imagem dessa mulher. Ao selecionar ela, ele já permite a gente baixar sem fazer o login. Tá demorando aqui a carregar. O que que aconteceu? Bora clicar de novo. Pronto. Demorou a carregar, mas carregou. Carregou uma imagem diferente. Eu vou colocar exatamente a que eu quero, que é essa, ó. Clicou nela, já carrega. Depois que carregou, você tem em versões diferentes desse desenho, ó. Tem essa mulher. Tem essa versão. Essa. Essa. Eu quero essa mulher que parece um desenho que foi feito à mão. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha de download. E pronto. Eu já tenho agora essa imagem no meu computador pra estar utilizando. Então eu posso voltar no Canva. É só vir agora em upload. Aqui, ó. Eu já fiz o upload da minha imagem. Se você ainda não carregou sua imagem. É só você clicar em fazer o upload de arquivo aqui. E depois você pega ela no seu computador ou celular. Então, ó. Clico na minha imagem. E arrasto aqui pro local que eu desejo. Ao arrastar, eu posso dar dois cliques, ó. E tá redimensionando ela. Colocando mais pra cima, mais pra baixo. Eu posso também só dar um clique. E, ó. Arrastar essa borda pra dar mais espaço por título. Dar mais espaço aqui. Ajustar aqui. Deixando centralizado. Ao fazer isso. Agora eu posso colocar um título aqui, ó. Vou colocar aprenda a desenhar com apenas 13 minutos de aulas por dia. Pronto. Já tá aqui o texto. Vou só reduzir pra ele ficar em duas linhas. Ficou em duas linhas. Agora vou redimensionar. Você pode clicar na extremidade e arrastar. É bem simples. Tá um espaçamento grande, ó. Entre as linhas. E eu não quero. Aí eu posso clicar aqui. Posso vir na parte de espaçamento. E reduzir, ó. Vou reduzir. Deixando assim. Uma linha próxima da outra. Ao fazer isso. Vou ajustar aqui. Porque sem querer. Eu cliquei. Tirou o ajuste. E aqui eu posso apenas colocar. Eu não lembro a quantidade exata de alunos que tem. É bom você colocar o número exato. Você vai ver que geralmente. Eu sempre atualizo nos meus cursos. Eu coloco o número exato. Porque especificidade é bem melhor. Mas como eu não lembro. Eu apenas vou colocar. Mais de dois mil alunos satisfeitos. Pronto. Coloquei aí. E agora vou reduzir. Pronto. O texto de cima. Vou deixar preto. Esse daqui. Eu não quero que ele se destaque tanto. Então vou colocar uma cor cinzinha. Se você quiser que ele se destaque mais. Você pode deixar na cor preta. E feito isso. Agora. Para você usar. É muito simples, ó. Vem aqui, ó. Compartilhar. Você clica aqui, ó. Baixar. Você deixa a opção PNG. E clica baixar. E pronto. Agora você já pode usar esse criativo que nós fizemos do zero. E olha só. Agora chegou dois momentos importantes. Eu levei um tempo para fazer esse criativo. Mas agora eu vou fazer um criativo em apenas dois minutos. E depois eu vou mostrar cinco modelos. Agora o meu criativo eu vou fazer de hambúrguer. Então aqui eu vou digitar comida. E vou pesquisar. E vou procurar uma imagem que já gere desejo. Chame a atenção. Vou descendo, descendo. Pronto. Essa daqui, ó. Um hambúrguer bem bonito. Chega d'água na boca. Eu vou clicar aqui, ó. Adicionar página. Aí aqui agora eu tenho uma nova página para poder colocar. Clicar, clico. E ao clicar, ó. É só editar. Então eu vou colocar aqui, ó. O melhor da cidade. É o melhor da cidade? Eu não sei se é o melhor da cidade. Mas a gente está fazendo a propaganda. Teria que ter pessoas dizendo. Eu vou colocar o melhor da cidade. Colocar promoção do dia. Aí aqui está 40% off. Aí o desconto está grande demais. Vai ficar no prejuízo. Vou colocar 20% off. Aí aqui você pode colocar o número. E eu posso colocar. Faça seu pedido. Eu gosto, quando é para hamburgueria, colocar o endereço. Por exemplo, o bairro. Para a pessoa saber que está próximo dela esse anúncio. Por exemplo, uma vez eu vi um anúncio de uma hamburgueria em Caruaru. Na hora que eu vi, eu pensei. É aqui do lado. É no bairro. E aí eu fui. Rapaz, era do outro lado da cidade. Então é bom ter o endereço. Porque às vezes a pessoa, ela acha que é perto. E é muito, muito longe. E facilita caso você receba pessoas no local. Mas se for delivery. Aí você coloca que entrega para toda a cidade. E coloca o nome da sua cidade. Porque também a pessoa não precisa adivinhar também a cidade, né? Coloca. Porque às vezes tem gente que erra até nisso. Mas dito isso, depois que você preencheu. Agora, muito rápido, já está pronto. É só baixar. Então a diferença é. Quando você cria um do zero. Você vai personalizar ele. Quando você pega um modelo. Você pode ter uma imagem mais profissional. Em poucos segundos. O que eu aconselho? Eu aconselho que você sempre busque. Imagens prontas, profissionais. Enquanto você não sabe criar. Comece a utilizar essas imagens. E você vai estudando. Vai aprendendo. Porque uma imagem. Ela pode vender muito. Então se a sua imagem é muito amadora. Mas a cópia for boa. Pode ser que por conta da cópia venda. Chegou até aqui. Agora eu vou compartilhar quais são os cinco modelos. Clica no gostei. Porque esses cinco modelos. É para você poder estar utilizando. E vendendo muito nos seus anúncios. Então vamos lá. Quais são os cinco modelos de criativo. O primeiro modelo. É o modelo de imagem única. Onde você chama a atenção. Apenas com a imagem. Deixa claro o diferencial. E depois diz a pessoa para entrar em contato pelo WhatsApp. Ou fazer sua inscrição no site. Você faz uma chamada para a ação. E aqui é uma imagem. Chama a atenção. E eu só trouxe um exemplo. Mas eu fiz um vídeo com vários exemplos. É 30 minutos. Só mostrando exemplos em cada um desses modelos. Que eu vou colocar aqui nos cards. Para você estar assistindo depois. Segundo modelo. Imagem com texto. Onde você também vai chamar a atenção. Mostrar o diferencial. A mesma coisa. E chamada para a ação. E aqui ó. Uma imagem que já deixa claro do que se trata. E o texto direto. É um texto preciso. Não tem muito texto para não ficar cansativo. Mas as pessoas erram. Porque elas colocam muito texto na imagem. Aí já dá preguiça de ler. E o terceiro formato. Que eu também já ensinei a fazer esse criativo. Que é o de quadrante. Pode ser doce. Curiosidade e solução. Ou apenas imagens que ficam em quadrante. Para mostrar a solução. Conectar com a dor da pessoa. Tem também o formato de notícia. Que esse formato de notícia. Atrai um público qualificado. E tem a curiosidade de saber. Como é que funciona. Aqui é uma notícia. Que você sempre pode pegar dados reais. E o quinto formato. Que é um formato que está vendendo muito. E poucas pessoas estão utilizando. E eu aconselho você começar a utilizar. Para você sair à frente da concorrência. Notícia é o formato de WhatsApp. Onde você pega a conversa. E na conversa. Você já gera curiosidade. Relacionada ao produto. E você vai fazer isso tudo. Dentro dos princípios. E eu mostrei esses cinco modelos. De uma forma rápida. Mas eu fiz uma aula de 30 minutos. Mostrando vários exemplos. Que se você assistir agora mesmo. Você vai aprender a vender muito. Clique aqui. Assiste. E eu vejo você. No próximo vídeo. Bora vender. Bora fazer acontecer. E eu não vou parar. Até você prosperar.